Foliões de todas as idades têm feito a alegria de um outro grupo que circula nos arredores da folia, o dos comerciantes. O comércio criativo motivado pelo carnaval tem de tudo. Fantasias, adereços, tiaras, brincos, bebidas e claro, aquele lanche. Cristina de Jesus passa a semana produzindo tiaras para vender no circuito da Beira Mar. Eu também me divirto aqui. Brinco aqui também ganhando dinheiro. O importante é isso, todo mundo brincar e sair todo mundo satisfeito. Este porteiro fez do porta-malas do carro um negócio ambulante. Com dívidas para quitar, Geniço preferiu fazer parte do bloco. Bloco de que ganha dinheiro. Não dá para brincar sem ganhar dinheiro não. Tem que ter uma renda extra. A disposição para fazer uma renda extra não vai encerrar com o fim da temporada pré-carnavalesca. Os foliões desse bloco se preparam para ganhar mais dinheiro durante os dias de carnaval. Deu para tirar uma graninha, é um bom investimento e a gente ainda curte um pouco também. Vou vender muito, vou vender muito no carnaval, certeza. A gente aproveita já para vender todo o carnaval. Próximo sábado a gente está aqui de novo e vender, aproveitar. Vamos ver essa galera!